Vamos retornar agora ao Grande Oeste com o Diego, que traz informações de um júri que está acontecendo em Chaxim, o caso do homicídio do Homem-Aranha, da Carreta da Alegria. Então o Diego atualiza pra gente essa informação, pra quem não acompanhou não estava sabendo, e atualiza também do júri. Diego, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Olá, Zanotto. A informação é que o júri está nos momentos finais, ou pelo menos se encaminhando para o final. Júri esse do acusado de ter mandado o arquitetado à morte do Bruno Viana, de 26 anos. Fato esse ocorrido no dia 10 de novembro de 2022. Bruno Viana, ele era um dos dançarinos da Carreta da Alegria, que estava estacionado no centro de Chaxim, por volta de 11h30 da noite, quando ele ouviu que alguém chamou pelo nome dele. Ele foi atender e acabou então sendo alvejado pelo menos três vezes. Além do rapaz que agora está com 20 anos, ele está no banco dos réus com 20 anos, esse jovem, o Bruno Viana, também foi morto por um adolescente, que na época tinha 16 anos. Tudo a mando do rapaz de 19 anos, do maior de idade, que já tinha passagens policiais. A motivação é porque o Homem-Aranha teria se envolvido através de um aplicativo, né? Teria conhecido a ex-namorada do mandante do crime. O mandante, ao descobrir esse fato, acabou então arquitetando a morte dele. O fato é que cerca de dez dias depois, esse acusado acabou sendo preso, o adolescente também acabou sendo identificado, e hoje então ele está no banco dos réus. A gente não tem ainda informação sobre o resultado final desse júri, que ainda está acontecendo, mas amanhã vamos trazer a atualização desse caso. Lembrando que o Bruno Viana, que foi morto naquele dia 10 de novembro, ele é natural do Paraná, ele chegou a dar aulas de capoeira, inclusive, e estava há algum tempo também trabalhando e viajando com a carreta da alegria. Eles se instalavam e ficavam cinco, seis dias, até uma semana ou mais, nos municípios, e depois acabavam circulando e mudando de região. Isso aconteceu e a gente está acompanhando esse caso. Por enquanto, nenhuma informação com relação ao fim desse júri. A gente segue acompanhando, né, Diego, no portal ND+. Ao longo dessa noite, estivermos, então, tudo transcorrendo, como o Diego informou, e terminando daqui a pouco o júri, se não, amanhã, nos nossos telejornais também.